Sou o meu, sou o filho de família, amado que você chega Correia, joia do rabo e traga uma carreira O seu foguete, um misturo, lavando a sua filha O meu, 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 meu Partiste o rei do cor e a mulher de fazer dó Corre na pele, o peito no seguro Cabe no infarto, o amor no escuro O meu, 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 meu Pois é, eu quando gravei essa música aqui, eu era menininho Aí é juventude, você já aprendeu a morra de novo É, mas só quarenta anos que eu gravei essa música Aí fica a mulher de novo, que a pessoa quer E o menino que é o que? Que é namorado no escuro E a menina, elas é campeonais mais ainda Ele foi um cara, que o cara não der no coro Se não tivesse tão, pelo cliché, que o cara não der no coro E 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 o cara não da escura Amém. 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 Amém.